O que houve, Pedro? O que que tá fazendo? Qual foi o demônio que abriu meu cofre? Foi você, não foi? Não, não. Por que eu? Não disfarça, estúpida. Não minta. Foi você! Como pode pensar isso, Pedro? Eu sou incapaz de fazer uma coisa dessas. Além do mais, eu nem sei qual é a combinação. Foi você, Nath. E eu quero que você devolva agora mesmo, entendeu? E eu te devolva o quê? O que você acabou de me roubar, imbecil! Eu não sei do que você tá falando! Eu preciso de um documento que guardei dentro do cofre. E ninguém mais do que você tem interesse nesse documento. Devolva ele! Você tá louco, Pedro! Além do mais, você é amante do melhor amigo do Alessandro. Pedro! Me devolve, imbecil! Eu quero meu testamento! Larga ela! Quero meu testamento! Eu sou mil vezes, mil vezes mais homem que você! Solta ele, Pedro! Solta ou eu te mato! Solta ele, Pedro! Pedro, eu vou tirar em você! Vai me matar? Se você não se afastar do Vitor, eu vou sim. Então atire. Mas eu te aconselho que me mate. Porque esse raro maldito tiro, não tem ideia da forma como eu vou te torturar. Nunca mais. Você vai voltar a ver esse infeliz. Me ouviu? Nunca mais na sua maldita vida, Nádia! Olha lá. Nem sequer foi um homem suficiente pra deixar você grávida. Não se preocupe, meu amor. Vamos encontrar outro reprodutor pra te empenhar. Dê o seu jeito e tire esse lixo da minha casa. Vitor! Meu amor! Meu amor! Acorda! Vitor! 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 Vitor!